Se você é um jogador ou uma jogadora que deseja farmar equipamentos de raid sem depender de esquadrão, esse vídeo aqui é para você. Não precisa ser um esotéric da vida para executar essa proeza. Eu decidi reunir em um único vídeo os métodos para pegar baús de raid em modo solo, ou quase isso, e farmar spoilers de conquista, mods de armaduras e equipamentos já adquiridos anteriormente. Agradecimentos aos amigos Michel Tomé e ao Kieran que me ajudaram nesse guia. O vídeo, galera, está separado em capítulos para que você possa ir direto ao momento desejado. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala, galerinha do bem. Aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido como Newport Noy, do canal Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí, pessoal. E Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é apresentar um guia para pegar baús em modo solo na maioria das raids disponíveis em Destiny 2. E nesse guia aqui eu não vou incluir os baús da Câmara de Cristal nem da Jardim da Salvação, pois essas duas raids não oferecem armas com bordas vermelhas. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. No futuro, com certeza, isso vai ser mudado e aí eu posso fazer um guia mais atualizado. Beleza? Isso para que o vídeo não fique muito longo. Outra coisa que eu queria dizer, galera, é que ainda não existe um método fácil para pegar baús em modo solo na raid do Oryx, na Queda do Rei. Aqui não tem jeito. Só você sendo esotérico mesmo. Então, também não vou incluir baús dessa raid especificamente. Mas em todas as que restam, tem como ir atrás dessas recompensas. Atenção, pois dois de todos os baús que eu vou ensinar você a pegar nesse guia, você vai precisar de uma pequena ajuda. Sendo assim, tecnicamente, esses dois baús não são baús solo. Mas são fáceis de pegar, já já vocês vão entender porquê. Vamos começar justamente ensinando esses dois baús que você vai precisar de uma pequena ajuda para pegar o seu checkpoint. O primeiro está na raid do Crota. Você vai precisar do checkpoint no primeiro encontro, ali no labirinto. Você pode usar o site D2Checkpoint, o link está aqui no comentário fixado. Ou então, pode chamar um amigo para te ajudar a formar a ponte no início da raid. Galera, basicamente, o que esse jogador, seu amigo, vai fazer é um simples apertar de botão para pegar o cálice de você, senão você morre. Então, não descobriram um modo ainda de solar esse início da raid antes do labirinto. Sendo assim, você pode simplesmente entrar com outra conta e fazer essa função que seria do seu amigo. Tecnicamente, faria com que continuasse sendo um baú solo. Chegando ao labirinto, é simples. Use o arpel, uma espada com gume ávido e siga o caminho mostrado na gameplay de fundo até chegar ao baú. Chegando ao labirinto. O próximo baú está na raid Raiz dos Pesadelos. Para pegar esse baú você vai precisar do save no boss final da raid que é Nezarek. Para isso você pode recorrer ao site de dois checkpoints. Observe aí na gameplay de fundo que você tem que colocar um código e você pega o checkpoint sem maiores dificuldades. Agradecimentos ao Michel Tomek que fez essa gravação para mim. Ele está sempre pegando checkpoints aí nas raids para a gente. Partindo do checkpoint do Nezarek você vai seguir o caminho apresentado na gameplay de fundo. Voltando para encontros anteriores da raid. Você vai fazer o caminho inverso da raid. Vocês vão ver aí que alguns trechos vão estar meio bugados. Use o arpéu e uma espada para facilitar o caminho que é longo. Mas pode valer a pena né galera. Imagina você pegar uma fúria de rufos. A propósito nesses baús só é possível pegar equipamentos que estejam nas suas coleções. Ou seja, aqueles que você já desbloqueou anteriormente. Se nunca pisou nessas raids, você só vai conseguir spoilers de conquista e mods de armaduras nos baús. Bom, aí é só seguir aí o caminho até o baú. Eu não vou acelerar o vídeo pois tem uns trechos meio complicados. Eu não vou acelerar o vídeo. 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 Eu vou acelerar o vídeo. Eu não 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 vou acelerar o vídeo. E aí, curtiu? Eu não vou acelerar o vídeo. Tornando-se membro. Eu não vou acelerar o vídeo. Eu não vou acelerar o vídeo.